Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder as dúvidas de vocês sobre Rena. Lembrando que se você quiser ter essa dúvida respondida, é só deixar aqui nos comentários dos vídeos que eu vou respondendo todo mundo na medida do possível. Algumas pessoas eu respondo em vídeo, as perguntas mais interessantes e inéditas. E as outras perguntas eu tento, faço o meu melhor pra tentar responder todo mundo ali nos comentários mesmo. Então, se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Antes de começar o vídeo, eu só queria avisar que na semana passada eu liberei um vídeo muito legal aqui no canal, que é com o penteado da princesa Leia e a maquiagem da rainha Amidala de Star Wars. Eu fiz esse vídeo comemorativo pra estreia de Despertar da Força. Então, se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui em cima, naquele izinho. Então, se você não viu, vai lá e assista, porque esse vídeo tá muito legal e eu fiz com muito carinho. Então, vão lá dar uma conferida. Então, vamos pras perguntas de hoje. A primeira pergunta é da Taciana Del Vecchio, acho que é assim que fala. E ela disse... Olá, Patrícia. Vou usar a rena pela primeira vez e gostaria de saber se eu posso tirar do cabelo, posso usar secador e chapinha ou é melhor esperar oxidar? Beijos. Eu escolhi essa pergunta porque eu vejo que é uma dúvida bastante frequente e que eu acho que eu ainda não tinha falado aqui no canal. Ou eu falei, mas talvez faz bastante tempo, então eu achei interessante voltar a falar desse assunto. Então é o seguinte... Calor excessivo, como o da chapinha, pode fazer com que o seu cabelo fique com manchas. Você pode usar secador se você usar numa temperatura média. Não use a temperatura máxima do secador. Se o seu cabelo não é do tipo que precisa de escova ou, sei lá, se você já tem uma progressiva, tenta só secar o cabelo e não usar chapinha. Faz um penteado, sei lá, pelo menos por uns 3 dias, 3 a 4 dias depois de usar a rena. É interessante que você não utilize nenhuma forma de calor excessivo. E não adianta usar protetor térmico. Sim, a gente deve usar protetor térmico sempre, mas o protetor térmico não vai impedir que o seu cabelo manche se você usar qualquer tipo de fonte de calor muito forte, muito alta, nos primeiros 3 a 4 dias. Então, secador na temperatura média, tudo bem. Agora, chapinha, jamais nos primeiros 3 a 4 dias. Você não deve usar depois desses 3 a 4 dias. Tudo bem, não tem problema nenhum. E eu só queria colocar um parênteses aqui. Ela não me perguntou isso especificamente, mas eu vejo as pessoas falando, então eu vou aproveitar e dar um parênteses. Não é o fato, não é o material da chapinha que faz com que o cabelo manche. Até muita gente fala que chapinha mancha porque é de metal. Não são fabricadas chapinhas de metal há tipo uns 10 anos. Eu tinha uma chapinha de metal lá por 2002, 2001, alguma coisa assim. As chapinhas de hoje em dia são todas de cerâmica. Não é o material do chapinha que faz o seu cabelo manchar. É o calor excessivo. Então, não adianta, por exemplo, você usar babyliss, chapinha, secador, qualquer coisa numa temperatura muito alta, tem um risco enorme de manchar o seu cabelo, se ele ainda está em processo de oxidação. Então, por favor, evitem. Pergunta da Luzia Vieira. E ela disse, Oi, Patrícia. Seus vídeos estão me ajudando muito. Estou pensando em renar, mas tenho algumas dúvidas. Meu cabelo está com uma tinta 743. Só que para a tinta abrir no meu cabelo, tive que descolorir. Não danificou, não. Porém, não sei se a reina vai pegar no meu cabelo, já que descolori ele para a tinta abrir. Estou morta de dúvidas. Se puder me responder, muito obrigada. Beijos. Luzia, primeiro, obrigada pelos elogios. E sobre a sua pergunta, eu também escolhi essa pergunta, porque é um assunto que eu estou vendo as pessoas falarem bastante ultimamente, que é a questão de descolorir o cabelo para aplicar a reina. É o seguinte, não é que a reina não pega em um cabelo que foi descolorido. O que faz com que a reina possa vir a não pegar é o fato do cabelo estar danificado. Se o teu cabelo tem uma descoloração prévia, mas ele está saudável, ele está com a fibra boa, você fez reconstrução, você... Ou, enfim, você fez uma descoloração, seu cabelo já estava saudável e não afetou muita coisa, você não vai ter problema com a reina. O que eu falo sempre da questão da descoloração é porque tem gente que, em vez de abrir o cabelo com tinta, ou em vez de clarear usando algum outro método, vai logo para descolorir. Às vezes o cabelo da pessoa é virgem, poderia muito bem abrir com uma tinta 9, 10, 11, qualquer coisa do tipo, e a pessoa vai lá e descolora, e que é uma coisa que não tem a menor necessidade, entendeu? Eu já vi muitas pessoas de cabelo virgem que acharam que precisavam, tipo, descolorir o cabelo para usar a reina. Mas não é que se o seu cabelo já esteja descolorido, ela não vai pegar, especialmente se estiver saudável. Se estiver saudável, não tem problema nenhum. O único problema também é se estiver muito claro, que aí você vai ter que, tipo, fazer uma pré-pigmentação, alguma coisa. Mas se você já usou uma tinta ruiva por cima, e a sua base tiver uma altura legal, você pode usar a reina sem nenhum problema, que não é porque tem descoloração que não vai pegar. É só que assim, a gente aconselha a evitar a descoloração sempre que possível. Pergunta da Bruna Lovazano, e ela disse, Olá, Patrícia, tudo bem? Espero que sim. Antes de começar qualquer coisa, eu amo muito seus vídeos, e o que tu faz é totalmente incrível. Você é rápida e direta, e sem muita enrolação, o que é raro achar entre youtubers hoje em dia. Sou nova nesse negócio de reina, e por ser muito curiosa, acabei achando, por acaso, essa maravilha do mundo. Nunca usei reina, mas morro de vontade, e teus vídeos têm me dado coragem. Bom, meu cabelo é castanho claro, natural, e atualmente a base dele é um 8.4 desbotado. Sempre retoquei minha raiz com a X de 20, por ele abrir muito rápido a cor. O comprimento do meu cabelo está acima do peito, e eu queria muito um ruivo acobreado natural. Acha que precisa clarear mais ele? Você acha que se eu usar 50 gramas com mais ácido consigo a cor que eu quero? Espero que tire minhas dúvidas e agradeço desde já. Obrigada e beijo. É, Bruna, em primeiro lugar, a quantidade de ácido não vai fazer com que fique mais ruivo, né, ou mais acobreado, ou menos acobreado. Você só precisa de uma quantidade mínima de ácido pra liberar o pigmento. Pra 50 gramas de reina, você pode usar, tipo assim, 30 ml de vinagre, que já é o suficiente. Você completa o resto com água e com creme branco, pra não ficar muito líquido. Como você vai fazer uma receita mais diluída, eu recomendo que você use um pouco de água, mas complete o resto com creme pra não ficar uma coisa extremamente líquida que vai escorrer pelo teu cabelo. Sobre a base, eu acho que a tua base tá boa, você não precisa clarear mais, 8.4 já é uma base legal. E como ela já tem um pouco de acobreado, porque já tem 1.4, mesmo que o teu cabelo seja desbotado e você quer uma coisa mais natural, eu acho que 50 gramas é uma quantidade bem legal pra um cabelo que tá na altura do peito. Faz a receita, passa no seu cabelo, e se depois você quiser uma cor mais intensa, você pode aplicar mais reina. Mas eu acho que 50 gramas por agora, pra começar, é uma quantidade legal, até porque eu sempre recomendo pras pessoas começarem com menos e irem aumentando, porque se você se arrepender ou qualquer coisa do tipo, ou quiser mudar o tom, se você tiver menos reina, é mais fácil de corrigir. Aí a Total Flango me mandou a seguinte pergunta. Olá, tudo bom? Bom, senta que lá vem história. É o seguinte, comecei a pintar o cabelo em agosto do ano passado. Em novembro decidi partir para reina e adorei. Mas como fiquei com preguiça de retocar a raiz mais passar reina todo mês, acabei voltando pra tintas. Como não me acostumei com o tom muito claro, usava 7.44 da Keune, mas parecia que ficava mais claro que isso, tipo um tom 8, creio que por conta de tanto OX que passei ao longo dos meses, OX30. Agora estou tentando voltar pra reina de vez, mas dessa vez sem usar tinta e com o meu tom natural com algo a mais. Como meu cabelo é castanho claro, mês passado eu usei uma tinta escura, cor e tom 574, para deixar uma base mais próxima do meu tom natural e não ficar muita diferença depois quando o cabelo começar a crescer. Ontem passei a reina, o porém disso tudo é, eu achei que a base do comprimento, mesmo estando desbotada e teoricamente num tom 6, não deixaria muita diferença entre os tons. Mas aconteceu que hoje está parecendo que a reina clareou mais a base do comprimento, pois está bem laranja e a raiz está com um toque avermelhado. A reina pegou como achei que iria pegar no cabelo natural e eu sei que o comprimento vai escurecer ao longo da semana por conta da oxidação. Mas ainda assim, eu acho que a diferença vai ficar gritante. Enfim, como eu posso fazer para escurecer o comprimento? Será que se eu usar a açúria castanho na próxima renada e depois a reina normal da Jei, ou é melhor passar uma tinta 5 mesmo e depois renar? Me dá uma luz de como eu posso escurecer esse comprimento sem danificar muito. Obrigada, adoro seu canal. Então, sobre essa questão de escurecer o cabelo, assim, eu acho que é mais fácil você fazer isso com tinta do que tentar escurecer com a própria reina ou com reina castanha, porque você não vai ter uma ideia do tom final e com a tinta a mais previsível. Eu já passei por isso de tentar escurecer o tom uma vez. Eu até gravei um vídeo sobre isso, também vou deixar aqui em cima o link, caso você ainda não tenha visto, que é o vídeo Renar como escurecer o tom. Eu passei pelo mesmo problema, primeiro eu tentei escurecer meu cabelo com a própria reina e eu não acho legal porque fica muito vermelho e é muita reina no cabelo, depois se você quiser tirar vai dificultar mais ainda e a reina não é tão fácil de fechar o tom. E com a reina castanha talvez o resultado seja um pouco imprevisível como você quer igualar. Eu acho que seria mais interessante você fazer isso, assim você evita maiores problemas e já cria uma base mais parecida com a sua base natural. Eu acho que dessa maneira é mais fácil e mais garantido. A Natasha Engel perguntou Angel ou Engel? Não sei, desculpa. Precisa de tanto vinagre assim? Não precisa só de 50ml de ácido para liberar o pigmento? E qual a diferença entre ficar com a reina 3 a 4 horas no cabelo ou 10 horas? Ela fica mais escura, tom mais fechado ou só fica com a cor mais intensa ou avermelhada? Então, sobre a questão do ácido, quando eu gravei aquele vídeo eu usava reina há pouco tempo, alguns meses e eu usava bastante ácido. A gente vai evoluindo, aprendendo as coisas e repassando as informações. Hoje em dia eu não uso mais aquela receita especificamente, mas se eu fosse fazer a mesma receita daquela época hoje em dia eu trocaria uma boa parte daquele ácido por água porque realmente não precisa de tanto ácido assim que até faz mal para o cabelo, ácido demais acaba deixando o fio meio duro, meio rígido e tal então eu trocaria uma boa parte por água então respondendo a sua pergunta não, não precisa de tanto ácido assim. Eu até respondi essa pergunta escolhi essa especificamente porque eu queria dar uma esclarecida nisso que aquela receita faz bastante tempo e realmente não precisa usar tanto ácido como eu usei então achei interessante falar isso aqui. Sobre a quantidade de tempo a diferença é que quanto mais tempo vai fechando mais o tom vai pigmentando mais o seu cabelo e a tendência é ficar um pouco mais avermelhado sim, mais escuro e mais intenso lembrando que a receita também influi, né? Quanto mais rena e por quanto mais rena eu quero dizer quanto mais concentrada a receita quanto mais pó de rena tiver ou seja, quanto mais concentrada a receita o cabelo vai ficar mais escuro mais avermelhado e mais intenso e deixar mais tempo no cabelo também tem esse efeito lembrando que a receita também influi bastante no resultado final aliás, é o que mais influi o tempo é apenas mais uma das coisas que pode mudar a sua cor final só é interessante lembrar que a temperatura do corpo humano é 36,5 graus Celsius então seria interessante você pegar aquela tabela que diz mais ou menos quando a rena começa a se deteriorar e você pensar que em 36 graus vai chegar uma hora que a rena não vai mais liberar pigmento porque o pigmento basicamente vai estragar, né? que a rena ela aguenta um tempo depois de um tempo ela começa a não pigmentar mais então a 36,5 graus eu acredito que teria que dar uma olhada na tabela eu vou deixar aqui do lado em quanto tempo a rena deixa de funcionar nessa temperatura porque eu não tenho a tabela aqui agora mas eu vou deixar aqui do lado a informação quando eu for editar o vídeo então só lembrando que depois de um certo tempo não vai adiantar mais ela vai perder o efeito mas dentro dessa janela de tempo se você deixar mais tempo vai pigmentar mais vai grudar mais no cabelo também então as perguntas de hoje eram essas eu espero que o vídeo tenha sido útil pra vocês que eu tenha tirado as dúvidas tanto de quem perguntou como de quem tá assistindo eu vou deixar as minhas redes sociais aqui do lado se você quiser me seguir em alguma delas eu uso bastante o Snapchat então se vocês quiserem acompanhar tudo em tempo real vocês podem me acompanhar lá se você ainda não é inscrito no canal você pode fazer isso clicando aqui do lado também ou aqui embaixo que assim você vai ser atualizado quando tiver vídeos novos aqui no canal seja de rena de cabelo ou de outros assuntos tem vídeos bem legais por aqui então é isso se você gostou do vídeo deixa um gostei aqui pra mim que isso me ajuda bastante na divulgação do canal e é isso espero que vocês tenham gostado beijo até o próximo vídeo